Neste vídeo você vai aprender de forma simples e prática como tirar prints no iPhone. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E antes de começar o vídeo, já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. A captura de tela, pessoal, é um dos recursos mais utilizados dos celulares para armazenar prints dos mais diversos tipos, tá? Seja de um material jornalístico, de um produto que você queira comprar ou até mesmo uma conversa dentro do WhatsApp, tá? E para você fazer print de tela no iPhone, é um processo simples, tá? E que a gente consegue fazer de forma tranquila. E eu vou estar mostrando para vocês o que vocês têm que fazer, tá? Existem algumas formas para você estar tirando print do seu iPhone. Eu vou estar apresentando apenas uma delas aqui para vocês, tá? Que é através aí do botãozinho que a gente tem aqui, central aqui, tá? E o botão lateral seria esse botão aqui na lateral aqui, nas laterais que a gente tem. E eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer. Olha só, o primeiro passo é você estar pegando o celular aqui, você vai pressionar esse botão de ID, tá? E também vai pressionar o botão aqui de desligar. Eu vou tirar aqui da capinha para poder mostrar. Olha só. E aqui eu tenho o botão aqui de desligar, como vocês podem ver, tá? E aqui eu tenho o botão com o TIEG. O que eu vou fazer? Eu vou pressionar os dois tudo ao mesmo tempo, tá? Então aqui eu não pressionei ainda e aqui eu também não pressionei. Coloco o dedo aqui nos dois, aqui colocou aqui em cima, aqui também em cima. E o próximo passo é pressionar. Pressionou e olha só, ele acabou de tirar o print para mim e colocou o print aqui no cantinho, como vocês podem ver, ó. Clicou aqui, vamos ver se ele vai abrir para a gente. Eu acho que eu não cliquei a tempo, vou fazer novamente. Fez o processo, clica no print e aqui a gente já tem a imagem já disponível aqui para a gente fazer a edição, tá? Então aqui você pode salvar esse print, olha só. Você pode compartilhar ele via WhatsApp, pode mandar aqui no Google Maps também. Aqui mais para baixo, você tem algumas opções de imprimir, você pode compartilhar aqui, criar um álbum e compartilhar. Você também pode salvar esse print em arquivos aqui, ó. Clicando em salvar, ele já vai salvar esse arquivo aqui. Você pode selecionar qual que é a pasta, se você deseja no iCloud Drive ou no seu próprio iPhone aqui também. Selecionando aqui, ó. Basta clicar em salvar, dá um OK aqui e ele vai salvar aqui, ó. Salvar em fotos ou em arquivos. Aqui no caso eu já salvei ele ali em fotos, tá bom? Esse é o processo para você tirar a print, tá? Recapitulando aqui, ó, mostrando para vocês. Clica nessa opçãozinha aqui, coloca o dedo aqui em cima, tá? E na sequência coloca o dedo em cima dessa outra opção, tá? Não pressiona ainda e faz, é, pressiona tudo de uma única vez. Um, dois, três e já pressionei. Olha lá. Tirou o dedo. E ele já tirou o print aqui para a gente, beleza? Este foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Lembrando que vocês podem deixar sugestões de vídeos e melhorias aí nos comentários. E não se esquece de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho